A nossa poderosa Anitta não está para brincadeira. Ela conseguiu mais uma conquista e agora está no VMA 2021. Após passar pelo tapete vermelho da maior premiação de videoclipes do mundo na noite deste domingo, ela foi consagrada como a primeira brasileira a se apresentar na premiação. Para sua primeira aparição no MTV, ela escolheu um look feito exclusivamente para ocasião e assinado por uma design surcoreana. Apesar de não ter sido transmitida no Brasil, a apresentação do hit Garota do Rio, que aconteceu no intervalo do seu show, foi divulgada no YouTube da emissora. Durante uma entrevista no início do evento, ela falou sobre o momento. Essa é a primeira vez de uma artista brasileira no evento, então estou muito feliz. Vou mostrar minhas duas personas. A primeira é a Larissa, na minha casa. E daí vem Anitta, a diva. Aplausos Aplausos Obrigado.